Quantos alunos que são obrigados a estudar aquilo que não gostam, aquilo que não querem, se formam e ficam frustrados, e uns que não aguentam essa pressão, podem até cometer o desatino do suicídio. Então os pais têm que estar muito alertas com relação a isso, têm que se esclarecer espiritualmente também, pais, para que não fiquem querendo se espelhar em seus filhos, não fiquem querendo que os seus filhos façam aquilo que você não conseguiu fazer. Muitas frustrações são transferidas para os filhos. Ah, eu não consegui obter um diploma de nível superior, mas o meu filho, a minha filha vai conseguir, e aí começam as cobranças. Cada espírito tem as suas características, cada espírito tem a sua necessidade, cada espírito tem o seu planejamento, cada espírito tem o grau de evolução correspondente ao quanto ele já conseguiu trazer de conhecimentos e acumular conhecimentos através da prática das múltiplas vindas a este mundo. O que é isso, né?